Olha essa história, minha gente. Um homem de 56 anos foi preso, suspeito de estuprar um rapaz de 21. Segundo a família, esse rapaz de 21 sofre de transtornos psiquiátricos. O acusado é vizinho da vítima e gravou vídeos do abuso sexual. Ele gravou vídeos do momento do abuso. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Melo. O suspeito foi preso em casa no bairro Lorival Parente no final da manhã. O homem de 56 anos, cujo nome não foi divulgado, é acusado de estuprar um jovem de 21 anos e ainda filmar a ação. Este vídeo, que está em poder da polícia, foi gravado pouco antes do ato sexual. Com essas informações desse vídeo veiculado, nós fomos em direção à casa da vítima, conseguimos achar a vítima, pegamos o depoimento dela dos familiares, de pessoas que presenciaram, e junto com as imagens pedimos a prisão temporária dos indivíduos. E ao dia de hoje demos cumprimento. De acordo com a família, a vítima, que é vizinha do agressor, sofre de transtornos psiquiátricos. O fato ocorreu no final do mês de abril. Além do abuso, a divulgação do vídeo gerou constrangimento à vítima e aos familiares que resolveram denunciar. Aqui na delegacia, o investigado disse que o ato foi consensual. A versão dele é que foi com o consentimento da vítima, embora a vítima seja maior. Mas a agravante aí vem com o entorpecente, quer seja bebida alcoólica ou outro tipo de entorpecente. A família já aponta que ele tem problemas psíquicos, já faz um tratamento com relação a isso. E se isso comprovado nos autos, essa prisão temporária será transformada em prisão preventiva e ele ficará preso até que ocorra o seu julgamento. O irmão do investigado, que também participou da ação, está sendo procurado. Obrigado.